Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 motivos para você não ter a Vulcan Olha, confesso que foi bastante difícil eu pensar em 5 motivos para você não ter essa maravilha aqui, viu? É... bem complicado Então eu pensei bastante esses motivos e elenquei 5 aí Não que estejam em ordem, porque para mim nem teria problemas Mas vamos lá Bom, o estilo da moto Para você ter uma Vulcan, você tem que gostar desse estilo de moto custom, estilo cruiser Esse estilão aqui de moto Que é um moto que algumas pessoas acham que é um estilo mais de tiozão e tal Molecada geralmente não gosta muito não É... Eu particularmente eu gosto desse estilo Mas ela é uma moto Toda... Toda preta Toda assim, estilo bem malvadão Uma moto Baixa Então isso Para quem não curte Para quem prefere tipo speed É... trail Para quem é muito assim Vamos dizer assim Muito focado em um estilo só Então essa daqui não é a moto adequada não Um outro ponto Para quem gosta de carregar baú Bauleto Também não é uma moto Indicada Apesar de... Eu já vi Vulcan com baú, com bauleto Mas eu sinceramente acho horrível Fica horrível Eu tinha na minha Crosser bauleto Mas na Crosser, por ser uma moto trail No meu ponto de vista Combinava legal com a moto Mas... Com uma moto custom Uma moto cruiser Não... Não combina Mas é toda questão de gosto Então... Se a sua prioridade É... Carregar bagagem Meu... Você vai para uma moto trail Essa daqui Eu... Eu teria que colocar dela Para poder carregar bagagem O ideal seria eu colocar um Sissibar Ou... É... Na verdade um Sissibar, né? Principalmente aquele Easy Rider Que é mais... Estilo mais movadão Que ele é bem altão E tal Eu gosto bastante Eu acho que fica Bem legal Mas só que É caro Não é barato não Tanto é que eu ainda não coloquei A minha bagagem Eu... Eu tô... Eu amarro ela Como aqui na Vulcan Tem o... Os ganchos De... Os ganchos não, né? Tem verdade os furos Para você fixar o Easy Rider O Sissibar Então o que eu fiz Eu... Eu tirei o... Os parafusos, né? Fui na casa de parafusos Comprei parafusos maiores Aí eu peguei Umas argolinhas de... Como fala? De coleira de cachorro Deixa eu mostrar aqui Rapidamente pra vocês Olha como que eu fiz Tá vendo? Coloquei aqui os parafusos Coloquei aqui Os ganchos de coleirinha de cachorro Tirei o banco E carrego a bagagem aqui Então a gente vai se virando Então se você prioriza capacidade de carga Esqueça a Vulcan também Outro ponto Consumo É uma moto que... Que bebe razoavelmente bem Não vou dizer que ela é... Super gastona Mas também não é... Super econômica É uma moto que se você andar muito de boa nela Muito de boa que eu falo É você não passar 4.000 RPM Ela vai fazer aí Em média Vamos dizer uns... Uns... 23 por litro 24 Agora se... Você já andar um pouquinho mais forte Andar um pouco mais forte Que eu falo Não é andar ali A 8.000, 9.000 RPM não Não é esmerilhar a moto Mas andar um pouco mais forte Curtir um pouco mais a rotação do motor dela Eu cheguei a fazer 15 com ela já Mas vamos dizer que ela faz uma média aí de... 18 vai Então se você pensa no consumo É outra questão É outra questão Esqueça Se você for preocupar em consumo Tem que partir para outras alternativas aí Outro ponto É em relação à manutenção da moto Você não pode esperar De uma moto 650 cilindradas Uma moto que apesar de ser montada no Brasil Todas as peças vêm de fora Você não pode esperar que tenha manutenção barata Porque não tem É tudo muito caro Tudo muito caro Dependendo do ponto de vista também Se você falar assim Putz, eu tenho uma moto 150 Uma 250 É... Para essa daqui Vai ser muito caro a manutenção Agora se você já tem uma moto Uma 1200 Uma 1600 A manutenção dela vai ser mais barato Então é tudo muito Relativo Essa questão de caro ou barato Mas não é Manutenção por exemplo Você não vai fazer uma revisão nela Por 100 reais Não vai Manutenção dela Aí você pode por Fácil, fácil Aí cada revisão Você vê A primeira revisão dela Só para trocar o óleo Eu paguei 200 reais A segunda revisão Se eu não me engano Vai ser por volta aí De 600, 700 Coisa assim Então não é Nada muito Baratinho Então você tem que ver também Essa questão de custo O custo no modo geral Seguro também Um pouco mais caro Enfim Tem que ficar Pensar muito bem Nisso daí também Bom pessoal Então Esses daí são Os motivos Para você Não ter uma Vulcan Nem sei quantos aí Que eu elenquei 4 ou 5 Mas o que eu falei Difícil hein pessoal Difícil Me perguntem Motivos para ter uma Vulcan E não para não ter E é isso aí Esse videozinho Nessa estradinha Bonita aqui Quem ainda não assistiu Deixo no card aí Deixo o link também Vai estar como Viagem de moto Monteiro Lobato Então Assistam o video aí Quem gosta de viajar Os meus videos De viagem de moto Agora Eles vão estar Assim discriminados Viagem de moto E do lado A cidade Que eu visitei Beleza Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu